Tô falando com o Elvis Melo, que é da Banksoft. E onde é a Banksoft? A Banksoft é de São José dos Campos. É uma empresa desenvolvedora de jogos. A gente trabalha desde com jogos básicos, básicos de jogos simples, até desenvolvimento de jogos mais hardcore, como os simuladores, no caso. A gente tá vendo aqui que tem um simulador, né? Bem aqui do lado, fala sobre o simulador pra gente. Esse simulador, no caso aqui, a gente fez ele pra treinamento de operadores de brincadeira, feito pra uma empresa mesmo. Só que aí com o pessoal jogando, o pessoal achar que... Poxa, muito legal esse jogo, por que que não sai pro público? Aí a gente vai fazer um teste pro público aqui agora. Como é que é essa resposta de público? Muito positiva, a gente já tá considerando fazer a versão realmente jogável, pra sair da Steam nos consoles. O outro jogo que temos aqui? Esse é um jogo mais plataforma, no caso. Esse já tá lançado, já tá publicado, tanto pra Nintendo Switch, Playstation 5 e Xbox. Esse é um jogo mais adventure, né? Plataforma mais adventure, meu estilo meio bar. A ideia é até mostrar isso. A gente trabalha desde com aqueles jogos mais coloridos, mais alegres, pra fazer um jogo mais sério, ou seja, com boa flexibilidade, trabalhando com os dois extremos. Como é que está o mercado de games pra Bandsoft nesse momento? Eu diria que é um desafio. Acho que pra toda empresa aí é um desafio. O mercado de games nacional é sempre um desafio, né? É sempre um desafio, mas pra gente conseguir ganhar espaço é um desafio. Mais um... Olho com... Olho com os otimistas pro futuro. Acho que a gente tem chances assim de melhorar o mercado. A Abra Games tem atuado, o Hub de Games lá de São José tem atuado pra construir aí um futuro pro mercado de games do país. Você acha que eventos como a BGS trazem um bom retorno pra você? Eu acho que tem uma vitrine, é fundamental esse tipo de evento. Bacana, maravilha. Então tá bom. Boa feira pra vocês. Obrigado pelo bate-papo. Até já. Obrigado.